Olá tudo bem antes de pé a linha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais clica no Sininho para receber minhas notificações deixa meu joinha e seja membro seja membro do meu canal lá eu posto vídeos exclusivos que eu não posto no canal aberto e lá tem várias peças passo a passo tá e também tem meu e-book com peças variadas de bônus e mais quatro passo a passo de blusas tá bom e se você quiser fazer uma pequena doação no canal é só aplicar aí abaixo no coraçãozinho e hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalados o lá usando aqui linha de costura é uma lãzinha aqui Ah tá e na cor cinza e ela é 100 porcento poliéster e o tex 218 tá e vai com agulha 3.5 a 4 milímetros E aí e eu vou estar utilizando uma agulha de 4 milímetros o marcador tá que primeiramente eu vou fazer assim com fio se eu ver que a linha muito fina e eu vou pegar aqui ó tá eu vou deixar aqui no potezinho o meu fio para não sair correndo bom então você vai fazer aqui ó e assim como se fosse fazer uma correntinha aqui tá aí você vai apertar aí você vai puxar aqui ó ó e vai fazendo assim ó ó e tá como se fosse uma correntinha bem larga e você puxa e pega aqui ó e você pega aqui ó e pega aqui ó ó e pega aqui ó ó e tá então ele vai ficar assim ó com três fios ó e tá e é só fazer assim ó e se puxa aqui ó e pega o fio ó e pega o fio ó e você puxa novamente pega o fio ó e puxa novamente pega o fio ó e vai fazendo isso tá se você achar que o um fio só é pouco aí você põe aqui no marcador só para saber aonde você terminou tá e vai ficar assim ó e com três fios ó e tá aqui eu vou pegar um fio ó e já era ponta dele aqui ó e juntar com esse esse fio ó e esse fio não tá esse daqui só tem um só eu vou pegar daqui em diante e vai ficar assim tá então eu posso fazer por exemplo uma carreira com o azul depois eu troco a cor posso ir trocando a cor correntinha então aqui eu vou fazer o múltiplo de sete e mais três e é uma questão seguir fazendo 7 mais 7 mais 7 até o tamanho desejado lá no final eu acrescento mais três correntinhas estas e vai ficando assim ó o ok bom então aqui a primeira carreira vou fazer aqui uma duas três correntinhas aqui um dois três quatro aqui na quinta correntinha é um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto é uma duas três quatro correntinhas então aqui eu vou pular um dois e três quatro aqui no quinto é só repetir novamente um ponto alto e aí oi 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 é só você ir puxando aqui o fio e aí você puxa o fio oi e vai fazendo novamente tá e você puxa e faz novamente oi 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 pega aqui novamente ó oi 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 e aqui eu coloco marcador só para mim saber fazer e terminou aqui o ok e aqui você vai puxando aqui ó tá bem firme tá ó e aqui é só continuar fazendo é uma duas três quatro correntinhas então um dois três quatro aqui no quinto e o ponto o alto e aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto tá é só repetir desta forma bom então aqui para trocar o fio terminei aqui pega o outro fio vermelho tá e essa parte aqui não eu vou colocar aqui ó assim tá aqui eu dou uma lançada e arremato o ok então agora eu vou fazer a carreira dois bom então aqui uma duas três correntinhas vou virar bom então aqui eu vou fazer um ponto alto só que eu vou esticar aqui um pouquinho que tá muito frouxo E aí ó um ponto alto E aí é que mais um ponto alto e tá uma correntinha aqui nesse espaço é um ponto alto 1 a corrente e trot Census 1 pcs pcs altos e uma é duas e três correntinhas então aqui eu vou pular um aqui no seguinte um ponto baixo é uma duas três correntinhas aqui novamente um ponto alto dois e três é uma duas três correntinhas então aqui eu pulo um no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas então aqui nesse espaço é só repetir os três pontos os altos é uma duas três correntinhas por um aqui no seguinte é um ponto baixo tá e esse fio aqui ele é bem liso para ser viscose certinho sei lá ele é muito liso é um dois três correntinhas então aqui é só repetir novamente três pontos altos é uma correntinha aqui no ponto alto é um ponto alto e aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três você pode trabalhar também com um fio aqui eu só mostrei que aqui vocês podem estar é se você achar muito fino você pode dobrar ele quer dizer triplicando né tá fazendo com três fios tá bom é ficando assim ok então a carreira três aqui eu coloquei um fio só aqui ó para vocês verem tá bom então aqui três correntinhas vou virar aqui eu vou fazer um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto Ah tá então aqui é uma correntinha é uma duas três quatro correntinhas então vou pegar aqui ó no ponto alto e vou repetir e três pontos altos é dois e três um dois três quatro correntinhas aqui novamente é um ponto alto e dois dois e três e aqui um dois três quatro correntinhas e aqui para terminar eu faço três pontos altos dois e três é uma correntinha e aqui mais três pontos altos tá dois e aqui no último 3 ok vai ficar assim então aqui a próxima carreira uma duas três correntinhas vou virar aqui um ponto alto e aqui novamente mais um ponto alto tem uma duas três correntinhas aqui eu pulo um no seguinte um ponto baixo um dois três correntinhas aqui nesse espaço e três pontos altos bom então agora é só repetir uma duas três correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço três pontos altos tá então é assim que eu vou seguir fazendo olha só bem facinho né bom então agora é só voltar a primeira carreira fazendo aqui uma duas três correntinhas vou virar então aqui um ponto alto um ponto alto e aqui novamente mais um ponto alto uma duas três quatro correntinhas então aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa tá bom então aqui três pontos altos dois e três e repete novamente um dois três quatro cinco correntinhas e aqui três pontos altos então é só seguir fazer fazendo esta carreira e as demais tá bom é um pontinho hiper simples e fácil bom então olha só eu fiz essa amostra só para vocês verem que dá para colocar linha de costura tá usando qualquer fio que o fio de algodão lãzinha como essa enfim ok dá para colocar três fios um fio só Ah tá bom então é isso gente se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau